Música Olha só a noite de sexta-feira e aqui no plantão veneno a guarnição da cidade de Alta Alegre do Maranhão guarnição do sargento Marques vai apresentar aqui um menor de idade na delegacia de polícia civil de Bacabal com ele foi apreendido aí duas pedras de crack três munições intactas e um revólver calibre 38 e uma quantia em dinheiro nesse exato momento ele está sendo apresentado aqui no plantão central na décima-sexta delegacia de polícia civil de Bacabal aonde a equipe do sargento Marques está apresentando aqui no plantão central e aí o que tem que falar para o Maranhão a respeito dessa arma aí? nada não tio não né? não essa arma tem ela há quanto tempo? tem ela há quanto tempo? poucos dias comprou ela por quanto? hum? comprou ela por quanto? eu comprei ela aí tem faccionado lá em Alta Alegre? não, não faço facção não nem de uma galera lá que é cancelar teu CPF? não, nenhuma não, né? tem algum inimigo? tem não, tem não, inimigo nem de farfada aí não ah, sim, e pra que tu comprou essa arma? hã? e pra que tu comprou essa arma? só pra me defender mesmo mas não tem inimigo lá não? tem não, senhor tem quantos anos? tem 17 17, né? faz 18 quanto? dezembro dezembro, né? aí vai ficar maior, né? é usuário de drogas? sou não só fumo etof mesmo de boa e aquela pedra ali que foi encontrada? aquela pedra ali não sei de quem é não não sabe não, né? rapaz, e como foi que ela apareceu contigo, filho de Deus? não sei, ó sabe não, né? ô meu Deus fala aí pro Titi por conta aí dessa arma aí, vai? sim hein? quanto foi que custou? oi foi que te deu de presente? antecipado já há dois, 18 anos? nada fala aí pro Titi o Romarinho, vai? não tem nada a falar mais, não e aquele dinheiro ali? aquele dinheiro ali é daí trabalha lá de quê? hã? trabalha lá de quê? trabalha de nada, não pratica assalto não, né? pratico não não roubo ninguém, não Titi pode confiar? Titi Romarinho? pode confiar tem certeza? tenho isso é a guarnição do Sargento Marques de encontrar lá praticando assalto? não, não vai não, vai não tá com pouco tempo lá com aquela máquina de fazer de fundo, né? tô tá de boa lá tá de boa, de boa fica efetuando disparo lá não, né? rapaz, esses elementos a gente viu ele passando no baixo da Luzia lá, em suspeito ele mais outro na garupa, entendeu? ele tava na garupa e o outro pilotando aí nós pedimos parada pra eles não pararam, entendeu? e fizemos aquela perseguição até o momento da abordagem, né? no momento lá, na curva lá eles caíram e o Ronald que segundo ele é um tal de Ronald conseguimos prender fuga nós pegamos ele lá no local lá no baixo da Luzia ele tava lá com com revólver que era livre 38 mas três munições intactas duas pedras de uma substância análoga com a crack um dinheiro lá um colar amarelado essas coisas que vocês viram aí é motocicleta motocicleta tá lá na delegacia de motocicleta do Maranhão porque não tem motivo de trazer pra apresentar aqui na deputada de Bacabal o parceiro dele fugiu? é um conceito por Ronald o Ronald é conceito nosso também esse aí ainda tá entrando na área agora entrando na área, entendeu? tem um pessoal lá também que meti da facção lá que quer disputar lá ah, ele é faccionado? é, ele diz que é tem uns lá que ele não gosta não e tá querendo cancelar o CPF dos rivales? é, tem um cara lá chamado Espeto lá e um tal de 10 que nós estamos procurando esses elementos aí ah, esse Espeto é os caras lá da chefe? tem um outro do outro da facção lá entendeu? que ele diz que ele disse que ele era de São Luís pra hospitalizar lá em outra leg e aí Tchau.